O que você tem pai? Vamos, eu vou levar a moto rosa e o Play 2 E o que você tem aí para nós? Nós temos uma Tiger, 1.200 para você Traz aí, fala o que ela faz aí para nós, estamos juntos fazendo o siliceiro O cabelo é isso aí pai Ele parece que ele é impulsionado, mas o carro é bom né Vamos treinar ou Fabrício? Vamos treinar? Vamos fazer um card assim Vamos fazer isso aí Bruxaria está acontecendo e por onde eu passo arrasto o multidão Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável com o toque de bruxo Quem não botou fé hoje paga para ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado... Pode ser dele Olha Vou levar a rosa Pô, vai estar muito bacana, tá não? Vai cair Chame nem andar, velho Chame nem andar, velho Chame nem andar, velho Ô, Toguro Quero o Play 2, mano O cara pegou o meu Play 2, então vai cair, velho Vai não, tomarão, tomarão, tomarão Vai não É louca, velho É louca, velho É enorme Mas é muito grande essa curva, velho Play 2, mano Não, é Play 2 vale a moto Que foda Que vale a moto? Tá louco, Play 2 Tô dando uma moleza que eu não quero as fitas ainda do 64 64 eu tenho Deixa eu ver, Sam Vamos conversar o Toguro do Multiverso É o Toguro do Multiverso aqui, ó É isso aí, Camus Que moto grande, velho Quero ver se tirar elas aí, professor É que a moto é grande Sei que tá pequena É, Tiago Tu tem as pernas curta, mano Sei que tá pequena O bike não fala que o mal dele é os braços longos, mano É E as pernas curta, mano Deus não podia dar tudo pra você, né Só vai que perna Vamos ver se ele vai sujar Poxa, apagou o carro Peraí, Tiago Fica no neutro não essa porra Tá no neutro, tá no zero, jovem Zero Zero é velocidade É nada, tá no zero, pode ligar Peraí, eu quero tirar e rodar aqui, mano Vai, Tiago Vai, bate mais uma Vai, bate mais uma Vai, Tiago Vai dar certo porque eu só boto não Mano, foda é isso, vai Quem é da lixo, viu? Ué, você não trata, né, mano Mentira, tu já caiu, Cauê Moura Que Cauê Moura, mano? Cauê Moura Não sei lá Sai Tu e Tiago vai E agora? Como que liga? Eu vou segurar daqui, Pedro O segredo é andar Não pode Deus nos ajude, senhor Vai devagar, aquela rua é cabra não, filho Como é que é? O que aconteceu aí? Ó, o Caio Moreno quebrou o celular do cara O celular tava comigo? O que tava o celular? E agora? Ele fez andar a bícoda Aí galera aqui, patrocinar o celular aí, o menino quebrou o celular do Tiago Não, não, foi tudo seu lixo Foi Cauê Moura Aí, Lucas, o celular tava com quem? Estava com quem? Quem deixou cair no chão? A responsabilidade era de quem? Quem deixou cair no chão? Tá bom, então Galera, se puder patrocinar o menino aí, ó Puder mandar um celular novo Puder que quebrou o seu lixo Se puder chegar junto, olha o celular do Toguro Celular do Toguro Galera Meu irmão Urso Soltou do chão Mano, burra Essa brincadeira toda O que fizeram com o meu celular Lembrando que é com esse celular que eu gravo o vídeo, ó Derrubaram o meu celular Nem sei quem foi Fui dar uma voltinha na moto Ó Ó o que fizeram com o meu celular, velho Iphone XX Max E aí? Ninguém falou que vai pagar Ninguém botou a culpa a ninguém Foda, velho Só o BO, Fels Qual foi? Mano, moto perigosa, hein Fala Se não tiver apoio, você se fode, pai Tô na moto, você tá quebrado agora, pai Não tem XJ, não tem monitor Fosseira 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 Eles saem em choque Eles... Ai meu pé, o caralho Fosseira Os caras falaram que ia estar na parede Para te colocar o celular, hein Fosseira A moto aqui, mano Até ruim de prestar Fosseira Fosseira Muito grande, mano Ó Aqui, para, pai Para, para Para do chão Fosseira 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 Vamos lá. 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 O cachorro vai tomar conta das vacas, velho. Olha lá. Tá me olhando. Respeito. Olha lá. Pega a visão. Pega a brisa. Olha lá. Opa. 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 Olha lá. 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 A brisa. Pega a visão. Pega a visão. Respeita a nós. Então é isso aí, mano. Acabei de fazer evento aqui em Amargosa. 200 km. 200 km do aeroporto. Agora estamos voltando para outra cidade. 200 km do aeroporto. Nossa senhora. Trabalhar. Só quero ter uma fazenda, ser fazeirã, trabalhar, arrecadar dinheiro aí, né? Partiu. Respeito delas para nós. Caraca. Nunca acordei tão cedo, velho. 6 horas da manhã, velho. Eu fui dormir a 8 da noite. Eu capotei, velho. Literalmente eu capotei, velho. Paralizando o cafezão aí, galera. Foda, né? Cadê a dieta do Toguro, mano? Não para conseguir não manter a dieta, galera. Peguei uma fruta aqui, um iogurte. Foda, né? Acordei cedo pra caralho. Tem que treinar aqui na cidade, né? Estou na cidade de Feira de Santana, Bahia. O cafezinho está como? Peguei a frutinha, agora a tapioquinha, e a hora. Qual a chance? Mas faz fazia tempo que eu não dormia desse jeito bem, velho. E acordava cedo, ó. 6 horas da manhã, velho. Galera, eu estou em Feira de Santana. Estou viajando. Eu estou com um problema lá na Casa Maromba, velho. Acabou a comida, né? E todos os marodores que estão lá estão sem dinheiro, velho. Foda, difícil, né? Eu vi um atleta pró aí falando Pô, o Toguro não me chamou, tal. Cara, eu não estou com condição de tomar conta nem dos meninos, dos meus amigos que estão lá na Casa Maromba, né? Quem girar de um atleta profissional, que consome quilos e quilos de frango, que consome academia, suplementação e campeonatos. Então, eu não estou preparado ainda para receber atletas profissionais, né? Mal estou conseguindo administrar a galera que está lá junto. Que é um teste, estou testando. Pô, a casa está legal, está funcionando. Eu vou conseguir dar conta dessas pessoas? Fizemos um grupo da Casa Maromba, né? E eu perguntei, pai, está tendo comida aí? Aí o Alcério falou, não, só arroz. Acabou o frango. Quem me deu o toque foi o Derrota, ó. Derrota a favor. Ó. Você tem cartão, esses pequenos, o contato quanto para distribuir? Oi, Jovem, acabou. Toda comida lá na Casa Maromba, o que você quer que faça? O Derrota está pedindo cartão de crédito. Nisso, galera, eu ainda estou pagando muita coisa da casa, velho. Da Casa Maromba ainda. Muita coisa, velho. Então, o certo era ter vendido Corolla, né? Para ter pago. Corolla bateram o meu carro. E estou recebendo aos poucos. Inclusive, quem está vindo atrás de mim para cobrar é o seguro dos outros carros. O Corolla bateu em dois carros. Eu estou sendo processado pelos donos do carro, né? Ó. E ainda estou com essa dívida aqui, ó. Da casa, velho. 11 mil e pouquinho. E aí, o que eu faço? Tem mais dívida. Esse 11 mil e pouquinho aqui é o que tem que dar agora à vista. Fora do banco. Então, não estou passando por necessidade, né, Gal? Mas eu preciso da ajuda de vocês aí. Quem puder colaborar com um quilo de arroz, feijão. Os meninos estão de dieta, né? Então, é arroz e frango, velho. Nem quero ver quando vem a conta de luz, conta de água. Então, nesse tempo todo, todo mundo está vindo até mim para pedir ajuda, né? Eu vi o atleta botando pau em mim aí na internet. Tipo, me chamou de falsa a porra toda, né? Porque eu não chamei ele ainda para a casa maromba, sendo que eu nem comentei nada com ele. Nem falei nada, né? Ele era para estar junto com a gente. Só que ele se precipitou e saiu na internet falando mal. Que eu sou mentiroso. Que eu sou falso. Sendo que em nenhum momento eu falei com ele. Sendo que eu estou passando por diversas dificuldades. E em nenhum momento, nem ele, nem nenhuma pessoa. Alguma ou outra pessoa que chega oferecendo alguma coisa. Tem uma galera que está indo lá na casa maromba chegar junto. Mas a maioria das pessoas não vê realmente o que está acontecendo. A dificuldade não é fácil, né? São dez pessoas, velho. Oito, no caso lá tem alguma. Não sei nem de cabeça quantas pessoas tem. Mas eu estou lidando com pessoas. É difícil. Estão indo com pessoas estranhas lá na porta de casa. Estou me preparando de todos os jeitos, galera. Para maldade, né? Não sei. Porque minha casa meio que está pública aí, né? A galera já está sabendo o endereço. Eu gravo tudo. Então estou tomando algumas precauções. Preucações. É isso? Preucações? Preucações. Nossa, não sei falar essa palavra, velho. Então, estou tomando algumas precauções. Preucações. Precações. Nossa, velho. Vou procurar no Google aqui. Estou gurubrizado aí no português. Precações, mano. Então estou tomando desde contatos aí de todos os jeitos da galera da quebrada. Desde a galera que faz a ronda aí. Desde... Estou me precavindo aí, velho. Então, eu não quero que acabe, né? Eu não quero mudar da minha quebrada. Eu não quero mudar de onde eu quero. Eu só quero sossego. Eu peço para não ir lá em casa porque eu não sei, galera. Eu estou preparado para receber desde pessoas do mal até pessoas do bem, né? Mas eu não sei como que está a maldade das pessoas. Eu só vejo a galera na internet cochichando, bochichando. Então, eu peço por favor, né? Antes de vir, fala para o Toguro, eu posso? Porque eu não paro em casa, né? Tem os meninos lá. Minha família fica preocupada lá em casa. Lembrando que lá em casa tem oito casos de aluguel. Então, não só envolve eu. Envolve as pessoas que moram lá. Eu nunca trouxe dificuldade para a rua. Movimentação. Então, eu não quero trazer. Tenho uma amizade tremenda com os vizinhos aí. Os vizinhos também. Eu já expliquei a situação. Tem a maioria das casas na rua que tem câmera. Então, nossa casa também está. Está tudo no esquema para a gente viver tranquilamente. Então, eu peço desculpas e estou com esse problema aí, galera. Frango, mano. Lembrando que o quilo de frango está 10 reais. Esses moleques aí vão comer um quilo de frango mais ou menos por dia. Uma vez tem Fabrizis, meu primo, Ocelio, o Alemão lá. Depois vai entrar mais um. Que seja seis. Seis quilos de carne. Sessenta reais por dia. Sessenta vezes trinta. Quase dois pau de frango. Meu Deus do céu. Vamos ver o que eu vou fazer, Frango. Estou finalizando o vídeo. Estou editando aqui para vocês. Já às seis horas da manhã. Acordei cedo para caramba. Às sete horas. Queria agradecer a todo mundo que está junto. Vou estar em GQS aqui de GQS. Cinco horas da tarde. Na Nutri Fit GQS. Está no Instagram. Arroba Toguro. E vamos chegar na solução aí para ajudar todo mundo e continuar com a Casa Maromba aí, velho. Tamo junto.